Música Greve dos professores, greve dos correios, greve dos bancários. No Brasil e no mundo, o povo vai à luta e ganha as ruas. Só acho que eles estão lutando pelos direitos deles, né? Porque, pelo que a gente ouve falar nos rádios, pela profissão deles, o que eles ganham é muito pouco, entendeu? Estão lutando para ter um aumento, para ter um salário digno, não é isso? Eu e meu pai, hoje mesmo de manhã, eu estava conversando com ele, ele está também com o cartão de crédito vencido lá desde o dia 20, por causa da greve dos correios também, que não chegou a fatura, aí juntou com a greve do banco, agora está meio complicado isso para a gente. O cidadão que precisa do salário, não pode ficar sem ele. Se tem um problema com o cartão, vai na Larga do Arouche e resolve. O Santander está com um problema no país Sanduto aberto. A gente sempre orienta a pessoa para uma agência mais próxima, onde ela possa fazer os seus serviços. A gente não quer prejudicar a população, nem prejudicar o banco, a gente quer só o nosso direito. O último balanço divulgado pelo Diese mostrou que em 2008 o Brasil teve 411 paralisações. É o maior número desde 2004, ano em que o Diese retomou este balanço. E os maiores responsáveis por este aumento são os trabalhadores de empresas privadas. Se em 2004 foram realizadas 114 greves em empresas privadas, em 2008 este número saltou para 224. Já no setor público, foram 185 em 2004 e 184 em 2008. É a primeira vez, em cinco anos, que o número de greves no setor privado superou o da esfera pública. Entre as greves que se destacaram no período está a paralisação pela redução da jornada de trabalho, que envolveu 150 mil trabalhadores da indústria e dos serviços. Agora, combinar democracia com crescimento econômico, com taxa de inflação relativa a ano que baixa, com a maior participação dos trabalhadores do ponto de vista institucional, através das centrais sindicais, só nesse período, ou seja, nesse período mais recente dos anos 2000, sobretudo dos anos 2003 para cá. E tanta luta já está gerando conquistas. Em 2010, 93% das categorias conquistaram o aumento real do salário. 2,7% obtiveram a reposição da inflação com base no índice nacional de preços ao consumidor. E apenas 4,4% ficaram com o reajuste abaixo do índice. Queria destacar aqui uma grande negociação, que não é uma negociação pontual, ou seja, dos sindicatos, mas que é das centrais sindicais, que é o salário mínimo. Essa talvez tenha sido a política pública mais importante que os trabalhadores, através das centrais sindicais, pressionaram e fizeram a negociação com o governo Lula, que está em curso, que é repassar a produtividade da economia para o salário mínimo. Então, a greve, eu acho que é um instrumento que já está na Constituição brasileira, uma conquista universal dos trabalhadores. Eu creio que agora nós temos que diferenciar a greve e empresa privada em greves estatais, em greves que têm, digamos assim, uma proximidade com a população. Então, aí cabe ao sindicato, cabe à organização sindical que está conduzindo aquela greve, ter uma atenção de ganhar a população também a seu favor. Tudo bem, o país está desenvolvendo, está crescendo, mas e a parte dos trabalhadores? É nessa hora que a luta de classe se acirra, porque mesmo com o banqueiro, os empresários ganhando dinheiro, ele não abre mão da exploração em cima dos trabalhadores. E os trabalhadores saem à rua exigindo a parte dele nesse desenvolvimento que o país está tendo. Olha, eu acho que mais do que uma onda de greve, eu acho que os sindicalistas, e particularmente a sociedade, está muito atenta para esse modelo que o Brasil vive hoje. O Brasil era a nona potência econômica mundial, hoje já é a sétima, o sétimo país mais rico medido pelo PIB, mas infelizmente, na hora que a gente olha a distribuição de renda, o Brasil está entre os dez piores em distribuição de renda. Então, acho que todo esse movimento que está sendo feito de greves nos Correios, greves nos bancos, nas outras categorias, é uma tentativa extremamente positiva, importante, para a gente dar um salto de qualidade nesse modelo de crescimento que o Brasil vem tendo. Amém!